Olá amigos das redes sociais, estou aqui de volta para tocar uma música chamada Day After Day e uma banda chamada Bad Finger, que foi escrita e cantada por um músico chamado Peter Han. A produção do disco e da música estava a cargo do George Harrison, que inclusive toca slide nessa música. O disco Straight Up tem participação também do Leon Lúcio, só que o projeto foi inacabado porque o George Harrison deixou de ajudar o Bad Finger para se preocupar com o concerto Orban Bangladesh. Então a produção e mixagem do álbum ficou a cargo do Tudor Brandi, que terminou o disco para eles. Essa banda, o Bad Finger, ela tem uma história curiosa e trágica ao mesmo tempo. Ela surgiu daquele projeto que os Beatles tinham de expandir a Apple, descobrindo novos talentos. E um dos novos talentos que os Beatles descobriram foi justamente o Bad Finger, além do James Taylor, que também foi artista Apple. A banda chamava de I League, então mudaram o nome para o Bad Finger, inspirado no nome original de uma canção, da canção With a Little Help From My Friends, os Beatles, que iria se chamar Bad Finger Booth. A música With a Little Help From My Friends, os Beatles, teria esse nome, Bad Finger Booth. O John Lennon chegou a sugerir que eles se chamassem The Glass Onion and the Grand Priest, né? Mas eles resolveram ficar Bad Finger mesmo. Em meio a sucessos como Come and Get It, composto por Paul McCartney, No Matter What, Day After Day, Baby Blue, Without You, entendeu? Os líderes dessa banda, o Han e o Evans, cometeram suicídio em momentos distintos das suas vidas, mas do mesmo jeito. O Peter Han se enforcou na sua própria casa, assim como muitos anos depois, Ivan, por conta de uma depressão, também se enforcou da mesma forma na sua casa. Bom, eu acho que a banda deixou um legado e vamos ouvir então Day After Day. Day After Day 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 After Day Day After 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 Day